Me diz aí menina Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você E hoje eu vou beber Te levar pra namorar, eu vou te pegar gostoso E fazer o tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Primeira vez que provei, eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel e nele me lambuzei Sua doçura me fez todo dia te querer Minha glicose subiu, me viciei em você Ao som de Clever e Cauã Te levar pra namorar, eu vou te pegar gostoso E fazer o tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 tem mel nesse trem Me diz aí menina o que é que você tem Tem, 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 você tem mel nesse trem Eu vou te pegar gostoso e fazer o tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Obrigado.